Um criminoso foi filmado praticando furto num comércio na região norte da cidade. A polícia agora está tentando identificá-lo. O roubo aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira. O criminoso entrou pelo telhado da empresa, uma distribuidora de bebidas. O local arrombado é o escritório. Ele vasculha várias gavetas à procura de dinheiro e revira o local. Depois de conseguir localizar algumas moedas e deixar uma verdadeira bagunça para trás, ele volta até o local de onde saiu, arrasta uma mesa para fazer discada. Nesse momento, ainda deixa a lanterna cair, mas consegue fugir. O valor levado pelo bandido é irrisório, mas o prejuízo que ele deixou para trás foi bastante grande. Além da bagunça, o homem quebrou vários equipamentos e móveis do local. Olha lá, que beleza, né? Essa anta aí só deu trabalho lá. Mas dá para ver a tatuagem ali, ó. Informações que chegaram para nós. Nós colocamos essa matéria ontem à noite no Brasil Urgente. E a gente chegou a uma denúncia aqui de que seria um fulano da zona norte mesmo. Inclusive, ele tinha... Já tinha sido... Você viu na perna ali, ó? A pessoa que me passou a informação, pelo jeito da veridade, diz que é mesmo, hein? Diz que ele, inclusive, está com tornozeleira eletrônica. Na imagem que tinha ali, que dá para ver agora há pouco, ele dá para perceber ali que ele realmente parecia que estava com tornozeleira eletrônica mesmo. Ali, ó, ali, está vendo? Pode ser que sim, mas é que não dá para ver. Não dá para ver assim nessa imagem. Olha lá, parece, né? Ou pode ser uma meia preta também, né? Mas falaram que ele estava com tornozeleira eletrônica. É. Esperar, né? Mas já tem algumas informações, já tem o nome de um principal suspeito aí. Inclusive, o pessoal de Cambé passou essas informações para nós e nós estamos repassando aqui para a Polícia Civil da cidade de Londrina. Então, ladrão, espera que a sua batata está assando já, já. Você vai ter uma surpresa, que é uma surpresa gostosa, bonita, da polícia entrando na tua casa. Te trazendo, te levando para a delegacia. Tchau.